o salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha galerinha mais um item grátis aqui galera essa asa aqui de borboleta galera aí ó top demais para pegar ela nesse mapa vou tá entrando aqui vou tá explicando galera quem puder deixar o like eu agradeço aí ó que é o seguinte cara você precisa de moeda 20 minutos no jogo duas mil moedas aqui também você ganha moedas aqui ó todo dia que você entrar você ganha milão tem aqui também galera missão conforme você vai fazendo vai ganhando as moedas essas são as diárias essas são a semana não beleza e é só você tá vindo aqui galera pegando uma loja que deixa eu ver se aqui tem alguma aqui ó tem uma aqui ó aí você vem pega abre uma loja e equipa os itens aqui é só clicar aqui tal vai clicar aqui e equipar o item aí tipo aqui ó porque esse fone aí você vem aqui para ele ó ele vai ficar lá beleza aí se a pessoa vir na sua loja experimentar você ganha 10 moedas e a pessoa ganha 10 eu vou experimentar aqui ó vocês verem Oi beleza eu ganho 10 a pessoa ganha 10 também e como eu fiz ali a missão de abrir a loja já ganhei 500 moedas aqui beleza galera então é isso que você tem que fazer aqui nesse jogo para você tá conseguindo ganhar os itens porque tem outros itens mas o novo que chegou essa asa aqui de borboleta sem cópia tem 68 cópia aí 700 moedas mais tem outros itens aqui que dá para pegar também beleza então é isso pessoal todos os links vão estar na descrição desse vídeo e quem gostou do vídeo aí deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau